Vamos lá, meu DJ. CD volume 1, Paratito e Remoto de Araguaína, Tocantins. Aí é pressão mundial. Vamos lá! Dari-da-da-da-da. Dari-da-da. Dari-da-da-da. 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 Once upon a time in a secret world, there was the big brain of a lovely girl. She could be the queen of the universe, but she always dreamed something else. Walking in the womb one day suddenly, she found a magic wand down among the thieves. She said, oh my god, do my wish come true Now I really know what to do Magic wand, abracadabra I wanna be a wonder girl Magic, magic wand, abracadabra I wanna fly to see my world Magic wand, abracadabra I wanna be a wonder girl Magic, magic wand, abracadabra I wanna fly to see my world E aí? Vamos nessa! Serial Vivo Paracel Terremoto de Aragoí, Nautocontins Para todo o Brasil! Proprio atalho meu parceiro, Werks Terremoto Olha pra cima! Bora, J.L. There's a fire starting in my heart Reaching the fever, bitches bringing me out the dark Finally I can see you crystal clear Go ahead and sound me out and I'll let your ship in See how I feel with every piece of you Don't underestimate the things that I would do There's a fire starting in my heart Reaching the fever, bitches bringing me out the dark Reaching the fever, bitches bringing me out the dark Tchau, tchau Um abraço especial Para a esposa do meu parceiro Hércules Terremoto Alô, Rainara Tchau, tchau, tchau Alô, meu parceiro T G-Botos de Araguaína Trocantins e região Compra e venda E o Botos Aldo Innova E o Botos Aldo Innova E o Botos Aldo Innova Vambula Tchau! Vamos nessa, vamos nessa, vamos nessa! Vamos lá, JL e MC de igual a avião! Solta a batida, compadre! Vamos lá, JL e MC de igual a avião! Vamos lá, JL e MC de igual a avião! Vamos lá, JL e MC de igual a avião! JL e MC de igual a avião! Vamos nessa, vamos lá, JL e MC de igual a avião! 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 Um abraço ao nosso parceiro Adão Operador de Máquinas Pejadas Um abraço pra você Alô Fernando da HB20 Alô Ezequiel Calabresa Um abraço aí tá com a gente Nossa de Anaguaí na Bocantins E aí DJ Saco dele, saco dele Saco, saco dele Ah, yeah, yeah, yeah Ah, yeah, yeah, yeah Música Tchau. 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 Existe o nosso amigo Eric Pinturas. Música 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 Aumenta o som e bora Música 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 Atualiza a playlist, pai É a CD ao vivo, paradido e remoto Jaragói na tua cotiza pra todo o planeta When I see your eyes, I want to pass the sky Now I see your smile It's a rain of fire in my mind Staying with me till I'm alive I believe you are my dreams You are doing me Like a rainbow of your heart And do you want your heart I want to take it to my heart Alô, Wertz! Terremoto DJJR Alô, Primeira-Dama Rainara Alô, Laura, Alô, Isadora Vídeo, nosso parceiro, Terremoto Show! 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 If you're alive Relaxa É, é, é É, é, é É, é, é É, é, é É, é Hace noche que volviste Llorándome convenciste Que tú no querías hacerme daño Hicimos el amor en el baño Como Tokio es inestable Sin importar el daño que has causado Te quiero pa' atrás y eso es malo Malo, malo, pero malo Te quiero pa' atrás y eso es malo Malo, malo, pero malo Te quiero pa' atrás y eso es malo Malo, malo, pero malo Malo, pero malo Te quiero pa' atrás y eso es malo Proprietario de la Serralheria Feire Un abrazo para ti Música 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 Está sendo o patrocinador especial Maurício Pinto nos Automotivas de Falsas Maranhão 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 Saludinho, balançando Saludinho, balançando, vamo nessa Vem pra cá, vai a beça Vamo nessa então, DJ ZL Somebody to save me, save me Somebody to save me, save me Just save us, I'll be you My friend, what have you done to me? They've been watching Hurting, falling on my knees I've been fighting Don't mess me white Don't make me lie I didn't wanna hide Didn't wanna hide Somebody to save me, save me Somebody to save me, save me Just save us, I'll be you Somebody to save me, save me Somebody to save me, save me Just save us, I'll be you DJ chegou, vai se resolve CD ao vivo, para ti, terremoto JPL JPL Olha o proprietário dessa máquina do automotivo Referenciado em som automotivo Baby, I know that it's late I know that I'm drunk I haven't had a night like this in a month So I can look at the door That look on your face Feel like I don't know you anymore You only wanna kiss me When I give you sad eyes You're gonna miss me When I'm gone Till the afterlife I can use a little bit of love tonight I can use a little bit of love tonight I can use a little bit of love tonight I can use a little bit of love tonight I can use a little bit of love tonight Baby, I know that it's late I know that I'm drunk I haven't had a night like this in a month So I can look at the door That look on your face Feel like I don't know you anymore You only wanna kiss me When I give you sad eyes You're gonna miss me When I'm gone Till the afterlife I can use a little bit of love tonight Alô meu parceiro Che Che Botos De Araguaína, Tocantins e região Compre e Venda Five days on the free road Riding shotgun with you Too high from the fast lane We have big dreams in blue Playing sweet child mind And I still feel that line Where are you now? Where are you now? Hey, it's been too long Too long to go, my love Where did we go wrong? Too late to turn around Where are you now? Where are you now? Hey, it's been too long Vamos nessa Boom Abraço nossos parceiros da AKS Fox A mais completa loja de iPhone de Estreito Maranhão DJ Hudson Abraço nossa da Multica Autopeças Vamos nessa Tudo de boa S10 Começada Vamos nessa Vem pra cá Chama DJ Vamos lá Boom Aloniel Miranda De Estreito Novo Loja Infinite Acessórios Uma Estope A mais completa do Brasil E aí Hey, it's been too long Too long to go, my love Where did we go wrong? Too late to turn around Where are you now? Where are you now? Hey, it's been too long So just like my favorite sun Go on my head Paragia terremoto Paragia terremoto Paragia terremoto Paragia terremoto Paragia terremoto J.L. 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 Boa, filho! Isso, porra, esse bagulho! Vamos nessa, vamos nessa! Alô, Insane, DJ! E vem dançando, nós se resolvem! Aqui é CD, ao vivo, para ti, terremotos! Bora dançar, dá disciplina! Tchara, goina, dogão, diz a moleca! Bota pressão em dois de dia! Bum! Tchara, goina, dogão, diz a moleca! 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 Boa! Tchara, goina, troca, goina, diz a moleca! Tchara, goina, dogão, diz a moleca! Tcherto, cará, ja, job��! Tchara, goina, dmbrante, 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 temane! Tiura, goina, dmbrante, dmbrante, dmbrante! Eu vou me bombar, me bombar, me bombar Até o dia Então vem, vem preparada, nove ando não repete Pesenta gostosa, na palha da dezessete O inigualado vem que tá te chamando, vem novinha, tô falando Novinha fica de quatro Quanta bunda pra sentar Vamos! Jardim! Balançando CD ao vivo, partida e rematou De Araguaína, Tocantins A cabelada, o vega, o vovô Abre a bubailão, começou De onde cantin? Ela me chamou pro becô Safada Vai passando a mão abaixo de vovô A cabelada, o vega, o vovô Abre a bubailão, começou De onde cantin? Ela me chamou pro becô Safada Vai passando a mão abaixo de vovô Abre a bubailão, abre a bubailão, abre a bubailão Até o dia Isso aí chegou, chegou pra sacudir Junto com o ZF, botando pra sacudir Vamos nessa então, os DJs são pressão Os cara faz CD e incomoda em toda a região Tô passando a mão abaixo Eita, agradecendo tudo a moçada que gostam do nosso som E a gente bota uma sacudir e balançar Vamos nessa segunda parte do CD da Praia de Terremoto Insane DJ Agora tem ele Insane DJ E aí O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?